Fala família Super Audio! No vídeo de hoje, a gente vai dar aquele rolê pra testar o amplificador novo aqui dos graves do Golf. Golfão tá aqui, tá limpinho hoje, choveu em Floripa, putz, a gente lava o carro e olha aí ó, chove, é complicado mesmo. Mas vamos lá, vamos fazer esse rolê, o porta-malas tá aberto aqui, vou mostrar pra vocês aqui o amplificador. JL Audio, Slash 500 barra 1, são 500 watts RMS de potência aplicado aqui no Subwoofer. A gente já fez alguns testes ontem mesmo, agora a gente vai passar as primeiras considerações, acompanha aí no rolê. Fala família Super Audio, a gente já tá aqui no Golf, já ouvimos bastante aqui o Sub, o amplificador novo tocando Sub. Quem ainda não sabe qual é o Sub, dê uma olhada nos vídeos anteriores. A gente trocou vários Subs aqui no Golf, já tem vídeos aí no canal mostrando. E chegamos aqui no Subwoofer, que na minha opinião é um dos que eu mais gosto pro som automotivo. A gente achou que nesse momento o Sub merecia uma amplificação melhor, de melhor qualidade e também que tivesse maior potência. Entrou aqui esse JL Audio, Slash, é um amplificador consagrado no mundo do som automotivo. A gente trouxe ele pro Golf, a gente quer testar mais tempo. Vai ficar agora um bom tempo esse amplificador. Um bom tempo que eu digo, galera, não é até o ano que vem não, fica tranquilo. Vamos ter mais trocas, a gente tem mais amplificadores na Super. Esse aqui, inclusive, vai estar disponível pra venda também, né? O Force Gate já tá negociado ali, já vai fazer um novo dono feliz. E ontem à noite eu fiquei bastante tempo aqui dentro do carro, testando, testando pontos de corte, slopes, estruturando ganhos, ouvindo algumas faixas aqui que eu gosto de fazer testes. E, galera, eu analiso essa parte dos graves da seguinte maneira. Primeiro, eu tento deixar o sistema o mais natural possível, né? Fazendo a regulagem pra buscar a fidelidade, a naturalidade. Pra na hora que você for ouvir música, né? Você entender o que o artista conseguiu te entregar. Eu falei ontem, até num vídeo que eu postei, que existem colorações, existem temperos que a gente pode colocar no som da gente. Esses temperos deixam o som mais divertido, né? Principalmente pensando em som automotivo, né? Eu gosto dessa parte dos graves. Não um grave ensurdecedor, mas um grave que ele tenha presença, que ele tenha corpo, que ele seja macio, que ele seja divertido, empolgante, né? Pra reproduzir uma gama grande de estilos musicais. Então, eu pego as minhas músicas e vou ouvir. Vou ouvir, vou ouvir, vou ouvir. Primeiro eu busco aquelas de fidelidade, depois eu venho com músicas eletrônicas, né? Alguns hip hop, né? Pra sentir também o poder dos graves, né? Na pressão, aquela emoção mesmo do grave do som automotivo. O Fossgate, o amplificador Fossgate, ele era um classe AB, diferente desse aqui, que é um classe D, né? Mas mesmo sendo um classe D, ele é um classe D de alta sofisticação. Se não, o old school, ele tem uma tonalidade própria, ele tem uma característica própria, né? Eu gosto muito daquilo lá e gosto muito dos classe AB. Os classe D, eles também têm a sua característica própria. Nesse JL, eu notei que ele tem um pouco mais de resolução, mais pressão sonora, mas ele é bem colorido. Ele tem uma característica sônica que ele foge da naturalidade. O Fossgate também tem uma coloração, mas ele tem uma maciez diferente. Aquilo me agrada muito, sabe? E a gente vai testar mais, a gente vai passar mais faixas. Ontem eu fiquei só duas horas, duas horas e meia dentro do carro. Hoje a gente está fazendo esse rolê aqui para testar um pouco mais o sub. Resolvi aqui gravar um pouco para vocês. Logo, logo a gente vai ter mais parâmetros para poder passar para vocês, mas de antemão já adianto. Esse amplificador aqui, ele é mais forte do que o Fossgate. Quando a gente vai escutar umas músicas eletrônicas, uns hip-hop, você consegue dar mais volume, ele se mantém equilibrado por mais tempo, sabe? Ele te convida a aumentar o volume bem, escutar bem forte mesmo. Tem uma resolução alta, tem um equilíbrio muito legal, mas ele tem aquela sonoridadezinha que quem conhece bastante de som sabe que tem os classe D, tá? Não é um classe D, uma porcaria chinesa. É um classe D de luxo, tá? Um classe D foda. É bom o amplificador, muito legal. Então a gente vai testar mais, vamos ver se de repente a gente monta outros subs. E vamos fazer mais testes aqui e vamos mostrar para vocês. E lembrando, pessoal, que a gente fez uma outra etapa de tratamento no porta-malas que nos permite, né, ter essas percepções do grave com o tratamento, né? Então pode falar até um pouco melhor sobre isso aí, que agrega nesse assunto de amplificadores de grave e de sub, né? É, o tratamento acústico, na verdade, ele gera dois fatores, né? O primeiro é a melhoria do silêncio, do conforto interno. E a segunda é que ele minimiza vibrações, ressonâncias, deixa o som mais sequinho. Na parte dos graves, a gente tem muita pressão sonora, muito deslocamento de ar. Isso aí ocasiona vibrações indesejadas. Essa segunda etapa aí, segunda nada, terceira, quarta etapa que a gente já fez aqui no carro. Essa etapa, a gente minimizou mais vibrações, a gente já estava numa etapa que a gente já estava testando escutar som mais alto, com mais força e apareceram vibrações. Agora, com essa etapa, a gente reduziu bastante isso aí. Olha, quase que ficou 100% silencioso, né? E nos possibilitou essa percepção melhor, né, do grave. É, não, a percepção do som, não só do grave, grave, médio e agudo, fica muito melhor. É que a gente é chato pra caraca, né, velho? A gente é muito chato. A gente fica perseguindo imperfeições pra gente melhorar e trazer o melhor som, a melhor experiência pra gente, que a gente gosta muito do som, de som automotivo, de passear no carro ouvindo música, mas também pra passar pros clientes, pra que eles possam encurtar o caminho deles, né? A gente desenvolver um projeto ideal, já de cara, não ficar dando volta, a pessoa perdendo tempo, gastando dinheiro e tudo mais, se torturando. Deixa que essa parte de se torturar, testar, fazer o que deve e o que não deve, entender até onde podemos chegar. O Superaud faz tudo isso e a gente é apaixonado por isso e vamos estar sempre, sempre buscando melhorar. Aquela frase que diz, o melhor nunca é o melhor. Não, ele realmente não é. A gente tem que estar sempre buscando evoluções e melhorando sempre. E é isso aí. Já já a gente vai ter novas percepções dessa sonzeira e vamos passar pra vocês aí. Galera, essas foram as primeiras considerações. É claro que vão ter muitos testes ainda porque a gente vai fazer. Vocês sabem que o Golf é o carro teste da Superaudio. A gente tá trabalhando semanalmente nele, a gente usa o carro no dia a dia, então a gente monta um equipamento, a gente testa, a gente escuta, a gente passa bastante tempo no carro. Muita coisa ainda vai acontecer. Vixe! Muita coisa ainda vai acontecer. Fiquem acompanhando. Fiquem acompanhando. Nossa, a gente tem muito roteiro aqui pra fazer aqui de testes. A gente gosta de trazer esses equipamentos pra dentro do carro pra testar, pra sentir essas diferenças no carro e passar pra vocês. E como eu falei, a gente vai encurtando o tempo de vocês pra atingir o projeto ideal e a gente vai degustando sempre novas sonoridades, aprendendo com cada projeto. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Todo dia tem vídeo novo na Superaudio. E é isso aí. Até amanhã, no próximo vídeo. Tamo junto. Grande abraço a todos. Valeu!